No ar Vincent Price Dr. Phibs, gente, eu adoro a Dr. Phibs, por quê? Porque eles vendem calçados direto da fábrica e tal Só que são sapatos diferentes, tá? O que eu vou te mostrar é unissex e essa promoção vai só até sábado Olha que bota diferentona Legal, né? O detalhe aqui, em couro, com solado em crepe Você vai pagar 25 mil, certo? E não para por aí, não, pula por aí Olha o sapato Em couro, solado em crepe, detalhe também aqui, ó A camurça tem opção de cor se você quiser 20 mil cruzeiros Se quiser, tem botinha em camurça Tem esse modelo em couro também Mas esse aqui que eu tô te mostrando é em camurça Tem opção de cor na camurça Solado de crepe, 22 mil cruzeiros Tá desesperado pra saber o endereço? Então anota Dr. Phibs, promoção até as sete Hoje, até as sete eles estão te atendendo Promoção até sábado que vem E domingo tá aberto das dez até as cinco Não vá perder, tá? Alameda Itu, 1552 nos jardins E o telefone, deixa eu ver onde tá Tá ali, 852-419-DOCTOR-PHIPS